Fala galera, seja bem-vindo para mais um vídeo. Galera, vou fazer o vídeozinho hoje, um passo a passo do nosso pedalzinho caseiro que nós fizemos aí. Deu um crédito também para não só para mim, mas para o meu amigo Maxwell, meu amigo Valder, que fez as peças para a gente lá no torno. Galera, o pedalzinho ficou muito parecido com o original. Já fiz vários testes aqui na água, pode ver que está até um esferrujado. Já nem pintei para mostrar como que é mesmo as peças. Ficou muito bom, muito bom mesmo, e simples e barato. O que eu usei? Eu usei engrenagem de lixadeira em cima, vou desmontar aqui para mostrar para vocês, e engrenagem de esmerilhadeira embaixo. Fiz a conta aqui certinho, deu a mesma rotação do original. Uma volta no pedal, 11 voltas na S. Algumas coisas, na hora que a gente estava desenvolvendo, acabou que a gente apanhou bastante. E para tirar, para passar esse período de vocês ficarem perdendo tempo à toa, hélice. Vou falar hélice. Tentei várias hélice, tentei várias hélice, não dá certo, não funciona. Para vocês terem uma ideia, tentei uma hélice de três, de três pá, não deu certo. Hélice de duas pá, não deu certo. Essa aqui é de hardeiro, não funciona. O corte aqui, dela, precisa de muito giro para dar velocidade no pedal, não dá certo. Tem que ser esse tipo original. Talvez se você não tiver uma original, não quiser comprar uma original, você tem que pelo menos fazer uma nesse modelo aqui. O corte é bem pouco, está vendo? Ele quase não tem curva. É bem reto mesmo, praticamente reto. Entendeu? Essa hélice original, para quem não tem a medida, que eu também não tinha, planhei bastante, ela tem 28 centímetros. 28 centímetros tem a hélice original. Com a hélice original, faz uma diferença muito grande. Eu acho que compensa quem está querendo fazer, comprar a hélice original. Essa parte de plástico aqui, sinceramente, não vi muita diferença não. Com ou sem, esse aqui é até original da milianáutica mesmo, mas não vi muita diferença não. Com ou sem, não fez diferença nenhuma para a gente não, sinceramente. A parte de cima aqui, usei pé de vela de bicicleta, pedal de bicicleta, todos os dois. O eixo, eu usei o eixo de bicicleta também, porque depois na hora que eu desmonto aqui, vocês vão ver que ele é quadrado, é quadrado e cônico. Então, para fazer um eixo desse aqui, acaba que o custo fica caro. Então, só usamos um eixo da bicicleta. E encheu de solda e torneou na medida aqui, porque essa engrenagem, ela fica presa só por pressão. Só para vocês verem aí, pião e engrenagem da lixadeira. Pião e engrenagem da lixadeira. Da grande, essa é da grande. A marca que eu usei, eu não estou fazendo propaganda não, mas é Bosch. Por que eu gostei, que eu preferi da Bosch? Porque essas outras marcas, da China, essas coisas que vem aí, é muito fininho o eixo. Então, fica difícil para a gente trabalhar, a gente tem que fazer um eixo muito fininho. E a da Bosch não, é bem grossão o buraco mesmo. Então, é mais fácil para trabalhar pião da lixadeira e da parte de baixo, pião da esmerilhadeira. Também da Bosch. Está vendo? Já é bem... O eixo desse aqui, é fininho assim e o desse aqui é muito mais fino. Então, dá muito trabalho. Achei mais fácil desse aqui, da Bosch. Não é propaganda não. Mas se a Bosch quiser me patrocinar, eu aceito. Eu vou estar desmontando agora, essa parte aqui e a parte de baixo, para você estar vendo o passo a passo, como que é aqui, como que foi feito, como que foi feito em caixa. Tem muita gente que está me perguntando nos grupos, no meu grupo do WhatsApp aí. Vai estar na descrição também do vídeo. Vai ter um grupo do WhatsApp. Se quiser entrar lá para tirar uma dúvida, alguma coisinha, pode entrar lá. Que se eu puder responder, responda. Eu vou estar desmontando aqui, daqui a pouco eu volto aí para poder estar mostrando para vocês. Aí, galera, voltando aqui, acabei de desmontar aqui. Tirei o pé de vela do rádio. Tirei o pé de vela do outro. Isso aqui que eu falei, o pé de vela aqui, fica desse lado de cá. Está vendo? Ele é quadrado e cônico. Mas só que esse aqui é o próprio eixo do pedal, da bicicleta normal, para poder encaixar aqui. Isso aqui dá um trabalho danado para fazer uma mão de roupa, defende muita máquina para fazer isso aqui. E já que já tem pronto, muito mais fácil, muito mais barato. Está vendo? Bem simples. Você baixa custo. Aí aqui, muita gente estava me perguntando como que fez o encaixe do rolamento, não sei o quê. Aí, nada. Não tem nada, nada, nada. Encaixe do rolamento. Fizemos uma tampa de Tecnew com a casa do rolamento aqui. Ele não vaza para o lado de cá, porque tem uma aba aqui ainda. Para vocês terem uma ideia, aproveitei os rolamentos da máquina. Eu estou usando nem lubrificado. Está seco. Tudo seco. As engrenagens. Está vendo? Enchemos o eixo de solda, o eixo da bicicleta de solda. Vou colocar a lâmpada aqui para clarear melhor. Espera aí que eu já volto. Se vocês ficarem vendo a lâmpada aqui, está muito escuro. Está começando a escurecer agora. Olha, o rolamento está seco. Mas é o próprio rolamento que eu tirei. Espera aí se eu pegar lá. Quando a gente saca aqui, quando saca essa engrenagem aqui, está vendo? É a mesma. Tem o rolamento aqui. Eu aproveitei o próprio rolamento para não ter que comprar. Porque isso aí é só um protótipo que eu fiz. Então, não ia ficar gastando dinheiro à toa. Mas aí, bem simples. O eixo da bicicleta já é a medida padrão. Não tem erro. Só encheu de solda. Fez até o batente ali e ela entra na pressão. Entrou na pressão e o peãozinho está ali. O peão, um rolamentinho ali também. Tem o encaixe para encaixar o rolamento ali. Está vendo? Não tem erro. Aqui já é na medida. Só tem que atentar nessas questões de medida. Para na hora de encaixar aqui, pegar o dente e encaixar um no outro certinho ali. Mas isso aí, quem está fabricando, não é bobo, né? Essa é a parte de cima. Não tem erro, está vendo? Bem simples mesmo. É, a gente, quando está começando, acho que é um bit set de cabeça. Mas não é, não é. É bem simples. Tampa dos dois lados. E aqui eu botei um parafusinho para segurar a tampa. Depois, quando eu for fazer um novo, a gente está para fazer mais três aí. Aí eu vou fazer um passo a passo, ele desmontado, peço por peço, medida por medida. Aí eu vou... Não deixa ele se inscrever no canal que você não está perdendo esse vídeo aí, não. Não tem segredo. E a parte de baixo, praticamente a mesma coisa. Vou desmontar aqui. Eu já tirei o parafuso. Olha lá. Clarear aqui. Bota aqui para clarear melhor. A engrenagem. Só que aí tem que ser invertido. Nessa parte de cima, quando você pedala, você toca a coroa, certo? E o peãozinho transfere lá para baixo. Aí na parte de baixo, não. Ao contrário. Recebe na coroa e toca no peãozinho. O peãozinho talvez não vai dar para ver, porque eu não vou tirar essa parte aqui. Porque aqui dá um pouco de trabalho para tirar. O que é aqui? Aqui eu fizemos uma tampa, só que baulada assim. E aqui uma tampa normal. Só que aqui, essa parte de dentro, ela acaba aqui assim. Por quê? Eu tenho um retentor e dois rolamentos. Porque se eu colocasse um rolamento só, poderia ficar fazendo assim, o eixo. Então nós alongamos isso aqui. Entendeu? Essa parte aqui dentro, ela é alongada. Vocês podem olhar lá, que é bem... Entendeu? Ela deve dar aqui mais ou menos. Uns 5 centímetros. Mais ou menos uns 5 centímetros. A tampa aqui, ó. Porque tem dois rolamentos nesse eixo. Porque aqui tem um retentor também, ó. Pular de fora, para não entrar água. Não sei se dá tanto para ver. Está vendo para pegar lá embaixo? Está vendo? Tem um retentor. Essa hélice é travada pelo pino. Está vendo? O eixo é vazado, tem um pino. E um parafusinho para travar ela, só para ela não desenroscar. Mais ou menos, eu acho que não falta muito. Uma coisa aqui, que eu perdi bastante tempo tentando identificar também. É isso aqui, ó. 55 centímetros. Eixo, centro a centro. Isso para o caiaque da milha náutica. O meu é um caiaque líder da milha náutica. Agora o seu, o seu. Pode ser que isso aqui mude. Quando você está adaptando, pode ser que mude. O sistema aqui da milha náutica, isso aqui nem precisa falar. Porque já tem o encaixe certinho, né? O batente, quando encaixa lá, fizemos uma arruela. Fizemos uma arruela. Colocamos aqui no lugar. Aí fizemos o quê? Na hora de encaixar lá. Encaixamos no caiaque, depois damos um priminho de solda para marcar a posição certinho. Não tem erro, não. Se eu acredito que eu vou ter tirado algumas dúvidas de alguém. Pode ter ficado alguma dúvida aí que na hora de gravar a gente sempre esquece de alguma coisa mesmo. Pode ser que até depois eu até lembre, mas agora não estou lembrando. Uma coisa que pode... As medidas de rolamento, não adianta eu falar para vocês. Por quê? Porque às vezes o rolamento que eu estou usando aqui você não encontra na sua cidade. Então procura um que encontra. Você vai fabricar mesmo. Retentor é a mesma coisa. Procura retentor de moto que em qualquer lugar encontre, entendeu? Aí depois que você taca a peça na mão, você fabrica o eixo de acordo com o que você tem o retentor. Muito mais fácil, né? Eu acho, pelo menos, né? Galera, eu acho que é mais ou menos por aí. Não sou muito bom para explicar, se não. Só para pegar trecho. Mentira, para trecho da pesca vai me sacanhar se falar isso. Se ficou alguma dúvida, tem o link do WhatsApp, do grupo de WhatsApp embaixo na descrição aí. Pode me procurar lá. Meu nome é Josiel. Pode me procurar lá que, se eu puder ajudar, eu estou ajudando. E, além, eu só peço aí para vocês fazerem um comentário bacana. Se gostou, se eu ajudei. E se inscrever no canal, né? Dá aquele like. E é isso aí. Se inscreve no canal que vai ter mais dicas de pedal. Se quem tiver interesse aí, para não estar perdendo nenhuma dica aí. Beleza? Por enquanto é isso. Fica todo mundo com Deus. Eu fui!